Música de Abertura Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo de boas, beleza galera? E vamos aqui continuar aqui a nossa jogatina aqui de Vanish Point do Dreamcast Só lembrando para você que está chegando aqui pela primeira vez neste vídeo Eu estou fazendo ou tentando fazer a maratona de Vanish Point Ou seja, fazer o jogo todo, todas as corridas, todas as etapas Aos poucos, beleza? Ganhando as corridas, liberando os carros E tentando, na medida do possível, fechar este jogo em etapas Então, beleza? Vamos dar continuidade aqui então Para você que está chegando pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo E não deixe de se inscrever e deixar seu like, beleza? E acompanhar aí as jogatinas, os vídeos, os tutoriais, os bate-papos aí E é isso, você que é chegado em assunto retrô Aqui é o canal, aqui é o esquema, beleza? Então é isso, vamos lá então Vamos dar continuidade a essa jogatina Só relembrando aí que, nesse caso aqui, eu jogo no console, beleza? No videogame, eu no momento não faço emulação de Dreamcast E de certos consoles aí, eu ainda não faço emulação de nenhum tipo no momento Só alguns, né? Então, no caso do Dreamcast aqui, é um deles Não faço emulação Toda vez que eu jogo Dreamcast, eu jogo realmente, de fato, no console E o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou ligar o videogame, né? Deixa eu ligar aqui E é isso Vamos lá, né? Mais uma jogatina de Vantage Point Fechar aqui mais uma corrida Mas antes de mais nada, vamos ver aí a introdução Eu gosto da introdução desse jogo E vou ver essa introdução toda vez que iniciar uma nova jogatina Aí Tô falando Hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí ferrou pra... Opa, já deu uma melhorada, né? Segundo. O chato é que essa pista aqui é muito curtinha. Já vamos pra segunda volta já. Segundo ainda. Opa, porra da Kombi ali, toma. E a porra da Kombi nem anda e tá competindo tempo aqui. E aí, como é que pode? E aí, já acabou. Essa pista é muito curta, velho. Não dá tempo de recuperar o atraso. Uma bosta. E agora, na situação atual, como eu fechei essa primeira corrida em terceiro, obrigatoriamente, eu tenho que fechar essa aqui em segundo e a outra em primeiro ou vice-versa, ou essa aqui em primeiro e a outra em segundo. Ó. Ah, deu tudo errado aqui. Fechando as duas em primeiro, melhor ainda. Mas ou essa ou a outra eu tenho que fechar em primeiro. Ou em segundo, né? Uma em segundo e uma em primeiro. Porque uma em terceiro já foi, então... Não tem outra saída pra mim, não. Décimo quarto. Caraca, velho. Eu acho que essa jogatina aqui não vai render não. Opa, quinto? Espera aí, calma então. Agora aumentou as esperanças. Calma aí. Deixa eu passar aqui por dentro. Aquela outra passagem por dentro ali foi boa. Terceiro. Opa, tá aumentando minhas esperanças. Se eu garantir essa aqui em primeiro ou a outra, eu posso chegar até em segundo. Que dá pra gente ganhar aí o nosso... O nosso VP, né? Opa! Melhorando aqui, tô mais confi... Ah! Aí ferrou com a minha vida. Já na segunda volta. É uma merda, velho. Toma, se ferraram pra lá, ó. Um bocado ali já se lascou. Já é... Vantagem pra mim. Quarto. Caraca, eu tô ferrado. A pista já tá acabando já. Sai da frente! Terceiro. Cara, eu tenho que baixar esse aqui pra segundo, feio. Não sei se vai dar tempo pra baixar pra primeiro, não. Ó. Desse jeito aqui não tem como não. Tem que tentar um segundo aqui, galera. Tem que tentar um segundo. Opa! Se lascaram ali. Ó a chance. Teve dois carros que se ferrou ali. Sai daí! Sai pra lá! Segundo! 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 Por favor! Segundo! Segundo! Ae! Moleque! Caraca! É! Vamos lá, né? O foda é porque agora, na próxima, obrigatoriamente eu tenho que chegar em primeiro. Senão, essa gravação aqui vai ser cancelada e eu vou ter que tentar de novo. Porra, que bosta! Essa foi... Essa jogadina foi paio, velho. Ó. Já comecei péssimo. Não pode começar já batendo. Perdi muito tempo. Vai lá! Sai pra lá! Terceiro! Caraca! Aquele carro ali vai! Ele é o que? Um Galaxy? Sei lá que porra que é aquele ali. Um Royce? Um Royce? 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 Sei lá! Parece! É Rossi Royce que chama, né? Opa! Primeiro! Tem um carro das antigas aí, bonitão, chique, que se chama Rossi Royce. Se eu não me engano é esse mesmo o nome dele. Se eu não me engano é esse mesmo o nome dele. Naça antiga. Moleque eu estou em primeiro, eu tenho que segurar esse aqui. Porque se não vou ter que cancelar essa gravação. Não vão ganhar nada aqui. Não vão ganhar nenhum bônus. Nem carro extra, nem... e nem o... a... 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 o VP de prata, né? Opa! Perdi o controle ali. Aposei da sorte. Acho que dá para recuperar. Opa! Tá calma nessa hora porque já estamos na segunda volta. Sai para lá Kombi velho! Opa! Opa! Fechando ali. Bora! Bora! Vamos lá. Vamos lá! Verda! Ainda bem que não comprometeu. Não atrapalhou tanto. Cagada. O rodeo lárebro. Não metresoooo! Beleza, dá pra manter, dá pra manter É foda segurar essa caminhonete na pista, não é fácil Ó, uma combi veio pra atrapalhar, sai pra lá Que merda, opa, tá em primeiro ainda Reto final Sai pra lá, porra, me atrapalha não Uma ladeirinha, uma ladeirinha, vamos descer Voado, ó, ladeira, vamos descer voado A combi Sai Sai, porra Ah, moleque, dá conseguir ainda É, mas também, né, na tampa Aí Beleza, opa, um veículo novo Vamos ver aqui o replay, então Dei sorte, viu, dei sorte, fiquei tensa, a mão chega e suou Fiquei tenso porque fechando aquela primeira corrida em terceiro Você obrigatoriamente tem que chegar em primeiro nas outras duas Ou segundo e primeiro, ou primeiro e segundo Mas não pode repetir outro em terceiro, que aí você não ganha mais nada Foi boa, assim, na sorte, mas foi boa Foi uma jogatina ruim, né, mas essa última foi até que foi boa Curti aí esse replay aí Esses efeitos especiais de câmera Olha lá, não parece um Royce, Royce? Não sei nem que carro aqui é aquele dali, não recorre Tá bom? Tchau, tchau. 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 Mas tá ali competindo o tempo. Tem cabimento com um negócio desse? Só podia ser Kombi mesmo. Se o entrometendo não deve. Ah, merda aí. Mas foi naquela hora que bateu, mas não perdeu o controle do carro. Tchau. Ó. Com a arma e lasquei ali. Tchau. 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 Olha a merda aí, onde eu quase me lasquei, acho que se eu demoro mais dois segundinhos eu tinha me lascado de vez, mas é isso aí, de boa. Então é isso, meu nome mesmo, não vou mudar nada. Vamos conferir né, então tá lá, conquistamos ali o segundo VP e o carro novo que nós temos ali é o Ald TT, depois nós vamos jogar com ele, depois... Tá aqui a Ford, então faltou a gente conquistar ali mais um VP então, que vai ser o ouro né, já temos ali o bronze e o prata. Então beleza, tranquilaço. Vamos, opa, controle com a Sky. Então é isso, numa próxima jogatina vamos tentar aí o terceiro VP, beleza? Se você gostou deixa o seu like, se você não for inscrito se inscreva, compartilhe ali com os coleguinhas e participe aí no campo de comentários. Belezinha? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Falou, tchau! Tchau, tchau!